O Def Record vai falar agora sobre inclusão. 21 adultos com síndrome de Down vão participar de um reality show. Durante quatro dias a ideia do projeto é explorar e incentivar as habilidades dessas pessoas. E nós vamos ter uma representante aqui do Distrito Federal. Você confere na reportagem. A Vitória tem 23 anos. Está com tantos dias para viver essa experiência. E a mãe da jovem não está apreensiva não. Pelo contrário. Está com o coração tranquilo para deixar a filha ir. Eu estou muito tranquila. Estou bem tranquila porque eu conheço o projeto. Eu sei que o projeto é maravilhoso. Já teve uma primeira edição que a gente ficou louca quando a gente viu. A gente falou, nossa senhora, imagina um dia a Vitória participar de um negócio desse. E hoje a Vitória foi convidada a participar desse projeto fantástico. A gente está muito feliz. A mãe está vendo a experiência como uma oportunidade para que a Vitória desenvolva mais independência. Sei que vai ser muito bacana para ela, para fortalecer toda a autoestima, a independência, a confiança e a independência dela, para ela trilhar os caminhos que ela desejar. E essa também é a ideia dos organizadores do reality. O Alex explica que os jovens vão viajar para o Rio de Janeiro e durante os dias de confinamento terão que se virar sozinhos. É um experimento social que foi criado para estimular a autonomia e também a independência de pessoas que nasceram com síndrome de Down na fase adulta. Então durante quatro dias, numa casa, confinados e também longe dos seus pais, 21 adultos com síndrome de Down, eles vão passar por inúmeros desafios. Desafios que vão colocar eles em situações onde eles possam fazer as suas próprias escolhas e também serem responsabilizados por elas. E no final de tudo, será feito um documentário sobre a experiência vivida pelos participantes. A ideia é que vire uma série com alguns episódios que vão para as plataformas digitais e também essa imersão vai virar uma pesquisa científica. Então eles vão coletar dados lá, eles vão fazer essa produção, deixar esse legado para toda a comunidade científica, para pais e para quem estiver interessado em saber sobre o assunto, sobre essa experiência. A Vitória tem muitos amigos, namora, anda de skate e vive uma vida como qualquer outra jovem na idade dela. Além disso, será representante do Centro-Oeste, o maior reality show inclusivo das Américas. E não é para menos. Além da simpatia em pessoa, a jovem soma mais de 30 mil seguidores em uma única rede social. Além disso, a jovem foi uma das responsáveis pela campanha para fazer com que o Google mudasse o conceito da síndrome de Down, que antes era descrita como uma doença. Agora está definida como uma condição genética. A gente conseguiu uma projeção muito grande também pelo Brasil, saiu em vários veículos de notícia, né? Então a Vitória teve esse grande reconhecimento e esse grande feito para toda a comunidade. E longe da super proteção da família e cada vez mais independente, a Doce Vite já tem até planos para depois do reality. Eu quero ser muito independente da vida e continuar com meus planos. E o meu sonho é ser rica. Tá certo.